Música 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 Bafa vai tentando, olha o Rogério Tentou por cobertura, olha só o gol Sensacional o Tom Olha o, ele percebe o Tom Adiantado, tenta por cobertura O Tom dá dois passos, volta a Grandalhão E voa literalmente Pra tirar essa bola aí Tome cruzamento, essa bola vai ganhando altura Viaja aqui do outro lado, olha o gol no Misto Sensacional o Tom Do Tom Que no reflexo acabou ali evitando Que seria o gol do time do Misto Torcida Tricolor Silencia aqui no Dito Souza Olha o cruzamento, vai subir ali Que defesaça Que defesaça Do Tom, essa bola tinha endereço Grandalhão Ele se esticou-se todo ali Pra fazer uma defesa Passos toda ali O sistema defensivo Pra tentar defender Olha o Tom Saiu preciso ali Toca curtinho, busca ali O jogador Yuri, ela vem até o Tom Goleirão da equipe do time do Araguaia Olha o levantamento Pega todo mundo surpreendido Olha o Joãozinho, vai pintar o primeiro gol E o gol Olha o João Vitor Despacho A jogada voltou, rebote Olha o Rogério E aí o último a tocar Meta pertence à equipe do Araguaia Olha que defesaça Defesaça ali Rodrigo Fumaça Tá de frente Fez o cruzamento Pareceu o João Vitor Sensacional A defesa ali do Tom Chega bonito Tricoloro Mas não consegue concluir Você vai acompanhando a jogada Que defesaça do goleirão Tom Uma cochilada A defesa do time amarelo Ali vem o João Guilherme Olha só Pediu passagem dele pra ele Ele vem pro cruzamento Aí Tom Cresceu através da LL Lá vem ele Lá vem a fera Daniel Costa Olha que lançamento Luan Vai pintar mais um Já vai ali Dá uma bronca no Tom Falou olha já deu Tá cedo né Tá cedo pra fazer essa cera aí Então Pega bem na bola Vem ali o levantamento Sobe de cabeça Olha só Joãozinho Vai chegar até O capitão Bruno Maia Que recua até o goleirão Tom Com os pés ele vem pra sair jogando Não tapa nela Busca referência novamente ali do Bruno Girou de um lado Do outro Já faz essa enfiada de bola pro Cauê Chegou já meio Sem ângulo ali o Cauê Já busca ali o Cauê Vai encarar a marcação ali o Cauê Girou de um lado do outro Defesaça novamente do Tom Essa bola ganha efeito Vai ficar fácil até os braços Os pés do goleirão Tão com tranquilidade Ele vem pra fazer a defesa Platicamente nesse finalzinho Já de primeiro tempo 1x0 vai mexendo na Araguaia Você vai acompanhando através da Eleven Sport Que é a plataforma de transmissão Que tem aí a parceria Com a FM E lá veio o garoto Do lado do Júlio já Tira a jogada Vai passar aqui do outro lado O feitachou Olha o que chute Olha o Cássio Pegou firme na bola ali Foi buscar Faltinho lá, Célia Mas por um pecado Não entra no gol da bola Chegamos na marca de 32 minutos Olha só o Joãozinho Não deu ali Olha só o Joãozinho Olha só o Joãozinho Olha só o Joãozinho